Salve galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Tamás Mplay. Eu sou o Tamás Morelli e no vídeo de hoje vocês verão a partida que rolou no primeiro campeonato oficial de Camp Wars. Rolou dia 12 de setembro, foi domingo, 12 de setembro de 2021. Não sei se você está assistindo esse vídeo por um acaso, outro ano. Enfim, Pedro Caixa, muito obrigado pela oportunidade de participar. Ele convidou alguns influencers de TikTok para fazer esse campeonato. Então confere aí como é que foi a minha partida, vamos lá. Tamás, Tamás, Tamás. Eu jogo Pokémon e Zelda, cara, eu não tenho vantagem nenhuma aqui nesse jogo. Foi o que eu falei para todo mundo. Cara. Vamos lá. Gente, jogador de Zelda contra jogador de Free Fire. Caramba, eu adocer o cara. Vou botar uns patch aí no Camp Wars para poder ajudar. Vamos lá, vamos lá. Contagem regressiva comigo, Ortax. Bora. 3, 2, 1. Se matem. Ah, é verdade, nem tem morte no Camp Wars. E Dark já chegou, não, pera. Dark já está indo na rifleizada. Dark já está perto da Shotgun, mas ainda não pegou. Tamás já pegou a Shotgun. Tamás está indo na Shotgun, rapaz. Já está tentando, Tamás já tomou bastante tiro. Mas Dark ainda está com menos líder. Segurando. E 1x0 Dark. 1x0 Dark, galera. Tamás está indo na pistolinha. Pistolinha, pistola, pistola. É difícil, hein? Revólver, revólver. Tá, mas já pegou o rifle de assalto. Já está indo para cima. Tomou, hein? Tomou, tomou. O Dark já está correndo em uma velocidade assustadora. Está correndo em escudo ali, esperando. Dark pegou a Shotgun. Dark está... Estou meio vesgo aqui. Estou acertando nada. Gente, a bazuca no meio do cenário. Só queria avisar isso. Nossa, tão bonita essa, hein? Essa foi muito linda. Essa foi muito linda. Essa foi de longe. Rapaz. Nossa. Essa foi bonita. Pô, faz carinho aí, pô. Jogador de Zelda, jogador de Zelda. Nintendista nem a gente. Brincadeira, Tamás. Você sabe que eu te amo. Vamos lá, Tamás. Mano, corta do Tamás da inveja. Olha o negócio dele dos Lingadores. Caraca, mesmo, né? Tamás quer apelar, quer de bazuca. Ô, gente, a gente só teve uma partida que não foi de zero. Ah, não, mano. Caraca, mentira. 3 a 0. Trabuco, hein? Trabuco aí, ó. Trabuco é perfeito. Mano, o esquema do mapa é saber controlar as armas, galera. É saber controlar as armas. Isso que elas estão com spawn rápido. A gente pode controlar... A gente deixou elas para... Pegou e spawnou. Mas que no jogo de verdade vai ser mais demorado. Jonas Slayer, salve, meu caro. Ganha aí, Tamás, que eu tô com medo dele. O Telinho falando que tá com medo do Dark. Puts, se Dark ganhar, ele vai contra o Telinho na próxima, já na primeira da semifinal. Galera, Camp Wars lança mês que vem pra PC e começo do ano que vem pra mobile, beleza? Dark... Dark, você joga Free Fire no emulador ou no... No emulador. No emulador? Então tá explicado. O menino é... O menino é tryhide com PC. Foi imortal, foi imortal, foi imortal. Eu acho que eu fiquei imortal. Ih, foi. É, foi imortal. E deu o bug da imortalidade. É. Gente, reinicinha a partida, por favor. 3x0. Se matem vocês dois aí. Quero ver o final do segundo. Eu fico pistola com os comentários desses. E meu Deus, o Tamaz já foi com o sangue nos olhos, já acertou o headshot, parou pra recarregar. Eu acho que podia, se tivesse ido na pistolinha, dava pra ter tentado pegar a kill. Darkzinha acertou muito tiro ali também, deu pra ver. Arrancou quase todo o escudo do Tamaz. Tá. Tá. Olha, já foram mais de 130 mil espectadores na nossa live, galera. Que assistiram. Ah, galera. Tomou, hein? Ih, 4x0. Quando puxou o Trabuco, quando puxou o Trabuco. Mano, tá só partida tryhard aqui nesse... Hoje, hein, Arthas? Não, os caras... É outro nível, mano. Isso que o Darkzinho acordou 10 minutos antes do campeonato começar, gente. Não queria falar nada, não. Eu coloquei três despertadores e não ouvi nenhum. Mano, na moral, eu já tava... Matou? Não, né? Não. Nossa, mano, o Dark acertou muito tiro de pistolinha. Sem chance, acabou, não. Acabou, hein? Acabou. Acabou? Morreu? Acabou. Acho que eu devia morrer 5 já. Gente, foi essa? Cadê a consideração? Cadê a consideração? A Q de Misericórdia. 5x0. A Q de Misericórdia, outra de 5, não. Acabou já. Dark... Ele tá me humilhando. Ele tá fazendo 10x0, cara. Gente, Tamaz, muito obrigado pela sua participação. Seu PC não travou, o que pra mim já tá valendo. Porque a gente aqui... Tava muitas batatas rodando o Camp Wars aqui hoje. Foi top, foi top. Foi top, muito obrigado. Mas vocês podem voltar lá pra... A galera dançando, amigo. Se cumprimentem com o T-Bag. Ai, galera. Muito obrigado, galera, por ter conferido o vídeo até aqui. Infelizmente, eu já perdi na primeira partida. É isso. Era o meu primeiro contato com o jogo. Eu já tinha tido acesso ao jogo antes, mas eu não consegui muito treinar a mecânica. Eu sou novo nesse mundo de PC game. Ainda tô me acostumando. Mas, enfim, foi muito divertido ter participado. Muito obrigado ao Pedro Castro por ter chamado. Ele convidou alguns influencers, tiktokers. E foi uma experiência muito maneira. Quem ganhou foi o P3 da GameLore. Parabéns, P3. E é isso, galera. Foi divertido. Espero já já trazer mais conteúdo, mais lives pra vocês. Tá certo? Não se esquece de deixar aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela força. Beijos. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.